Olá, boa tarde. Em Londres, um ataque nos arredores do Parlamento Britânico deixa pelo menos 4 mortos, incluindo o suspeito e mais 20 feridos. A Scotland Yard, que é a polícia metropolitana da cidade, trata o episódio como terrorismo. Segundo a polícia, um homem esfaqueou um policial na entrada do Parlamento. O suspeito do ataque foi atingido a tiros pela polícia e também morreu. Pouco antes de esfaquear o policial, o suspeito teria atropelado pedestres que passavam pela ponte de Westminster. Entre os feridos estão policiais e estudantes franceses com idade entre 15 e 16 anos. Centenas de pessoas que estavam no Parlamento na hora do ataque foram levadas para a abadia de Westminster. A polícia isolou as imediações no centro da capital britânica. A cobertura completa sobre esse ataque em Londres você acompanha no Jornal da Gazeta, 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apontam para uma queda brusca nas exportações de carne brasileira desde que foi deflagrada a operação carne fraca. De acordo com o Ministério, o Brasil exportou 74 mil dólares de carne ontem. Antes da operação da Polícia Federal, o valor médio das exportações por dia útil era de 60 milhões de dólares. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu que já há sinais de prejuízo no mercado de carnes. Alguns frigoríficos teriam deixado de comprar bovinos de produtores pela incerteza da venda para o mercado externo. Hoje, a pedido do Brasil, a OMC, Organização Mundial do Comércio, divulgou um documento sobre a operação carne fraca. O documento diz que as autoridades brasileiras consideram sérias as denúncias e que a operação da Polícia Federal é uma prova de transparência e credibilidade dos controles existentes. Mas olha, apesar da queda nas exportações, aqui em São Paulo, o comércio parece não sentir os efeitos da operação carne fraca. Nos mercados municipais aqui de São Paulo, como aqui no mercado da Lapa, na Zona Oeste, os comerciantes garantem que a repercussão da operação carne fraca não alterou o movimento dos clientes. Nas vitrines, carnes de todo tipo, de frango, bovina, suína. Para os comerciantes, a fiscalização dos produtos vendidos começa ainda no caminhão. A gente tem uma pistola, que a gente olha a temperatura da carne. Se tiver adequado, a gente deixa do caminhão. Se não tiver, a gente devolve a carne. Na vícola, a triagem também não é diferente. O problema, segundo a Ângela, comerciante do ramo há 47 anos, é que a operação carne fraca da Polícia Federal não revelou especificamente quais tipos de produtos estavam irregulares. A Polícia Federal, a população, não tem acesso a ela. O Ministério da Agricultura, a população, não tem acesso a ele. O acesso da população é com a gente. É aqui que eles vêm indagar. E a gente não tem nenhuma informação. O ex-ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, assumiu hoje a cadeira de teoriza Vaz que no Supremo Tribunal Federal. O antigo relator da Lava Jato morreu em um acidente aéreo há dois meses no litoral do Rio de Janeiro. A cerimônia de posse hoje contou com a presença do presidente Michel Temer, do PMDB, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia Duden, e do Senado, Eunice Oliveira, do PMDB. A presidente da Suprema Corte, a ministra Carmen Lúcia, foi a anfitriã do evento. Amigo de Temer, Moraes assumiu a vaga no Supremo em meio a um momento tenso no mundo político e jurídico. Na semana passada, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao STF 83 pedidos de abertura de inquérito para investigar políticos citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato. Entre os investigados por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras, estão os presidentes da Câmara e do Senado. E o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, rebateu as acusações feitas pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Em sessão do STF ontem, Mendes acusou a Procuradoria de vazar informações sigilosas da Lava Jato para jornalistas. Janot não mencionou o nome de Mendes, mas fez uma série de referências que não deixam dúvidas sobre o alvo de suas críticas. O procurador-geral da República acusou o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, de sofrer de decrepitude moral e desenteria verbal. As críticas foram feitas em resposta à acusação do ministro de que procuradores teriam convocado jornalistas na semana passada para vazar os nomes dos políticos suspeitos de receber propina da Odebrecht. Para o procurador-geral, a seletividade da crítica teria como propósito a deslegitimação das investigações sobre a corrupção no meio político. E hoje é o primeiro dia de outono e ele começou ensolarado em todo o estado de São Paulo, mas a temperatura, apesar de ter chegado aos 27 graus no início da tarde aqui na capital, já começou a cair e agora faz só 22 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Nesta quinta-feira, o tempo segue firme e seco em grande parte do estado de São Paulo. O sol brilha forte, as temperaturas ficam mais elevadas à tarde e só no noroeste do estado que a previsão é de sol entre nuvens com chuva isolada entre o final da tarde e o início da noite. Chega a fazer até 34 graus em Presidente Bernardes, 31 na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e São José do Rio Preto e na região de Campinas, mais ao leste paulista, máxima em torno dos 29 graus amanhã. Para a capital, já esquenta mais em relação a hoje, viu? A madrugada ainda vai ser fresquinha, com mínima de 15, mas amanhã à tarde já faz 28 graus. Aí no final da semana volta a chover, mas continua quente. Na sexta-feira, a máxima vai aos 29 graus e no sábado, 28 graus por aqui. Voltamos em menos de um minutinho após um rápido intervalo. Até já! Jazz é ritmo, mas também é sofrimento. É improviso, mas também é esforço. É beleza, mas também é drama. Jazz é talento, e talento não vem fácil. Fácil é gostar de jazz. Coleção Folha Lendas do Jazz. A vida e a música dos maiores jazzistas. Apenas R$ 19,90 a cada livro CD. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Nas bancas. O Ministério Público de São Paulo enviou à Procuradoria-Geral da República, em Brasília, a investigação sobre um possível superfaturamento em desapropriações para a construção do trecho norte do Rodanel. O nome do deputado federal Eli Correa Filho, do DEM, é citado nas investigações. Como o deputado tem foro privilegiado, o caso foi enviado para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Segundo as investigações, em apenas um dos casos de desapropriação, o preço subiu quase oito vezes depois da avaliação do perito judicial. O trecho norte deveria ter sido entregue em fevereiro de 2016, mas só deve ser inaugurado no ano que vem. Um terreno em Guarulhos, com 230 mil metros quadrados, receberia da DERSA quase R$ 10 milhões pela desapropriação, mas o perito judicial estipulou o valor em R$ 71 milhões. O terreno pertence à mulher do deputado federal Eli Correa Filho, do DEM. A defesa do deputado afirma que ele nunca teve conhecimento, participou ou concordou com qualquer atitude ilegal sobre a desapropriação do terreno. E chegou a hora do Gazap, e vim o vídeo de até um minuto para o nosso WhatsApp com alguma reclamação aí do seu bairro ou da sua cidade. O Gazap de hoje vem de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Olá, boa tarde. Imagine a dificuldade de morar numa rua que nunca foi asfaltada. Essa é a realidade da Adna Ferreira, que mora ali no bairro Cidade Boa Vista. Ele passa carro direto, só que o prefeito resolveu asfaltar só do lado. Se você também tiver uma denúncia, grave um vídeo e mande aqui pra gente. Se tiver qualquer dúvida, acesse o nosso site. Mas o número você já conhece, é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de fazer a gravação com o celular assim, deitado. Então, participe. Olha, em nota, a Prefeitura de Suzano informou que já providenciou a retomada das obras de recapeamento da região que nós mostramos no Gazap. O texto diz ainda que a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos vai mandar uma equipe ao local para avaliar as condições e fazer os serviços emergenciais para melhorar o trânsito até o início das obras de pavimentação. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Um excelente fim de tarde pra você. E até amanhã. E aí